Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 24 de março. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o Prigodin ontem liberou um vídeo detalhando o que ele diz ser o plano de ataque ucraniano, agora a grande ofensiva ucraniana, que, novamente, nas palavras dele, vai iniciar logo no início de abril. Segundo ele, os ucranianos pretendem, de fato, tomar Belgorod, que é essa região da Rússia aqui, né? E eu tinha falado pra vocês, mas qual a lógica de tomar Belgorod? Ele explica, ele fala que, na verdade, os ucranianos querem tomar Belgorod para fazer um acordo e trocar pela Crimeia. Ou seja, eles sabem que é difícil tomar a Crimeia, a Crimeia é uma península, então eles invadiriam Belgorod e tomariam essa região aqui para depois trocar isso pela Crimeia com a Rússia. Além disso, haveriam outras quatro direções, Svatov, Barmut, Donetsk e Zaporizia. Não haveria avanço aqui na região de Herson, de novo, segundo ele, segundo os planos dele. E a ideia aqui em Barmut seria separar as, entre aspas, repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, e daqui em Zaporizia separar, acabar com essa ponte de terra aqui, né? Essa capacidade dos russos de abastecer a Crimeia por terra aqui. Além disso, eles planejam destruir novamente a ponte da Crimeia, o que tornaria a Crimeia totalmente isolada. E daí viria a proposta da troca da Crimeia por Belgorod, retornando às fronteiras da Ucrânia de 1991. Olha, eu não sei se é esse o plano da Ucrânia, mas realmente faz sentido, não é uma coisa totalmente absurda. Eu ainda acho que não é a melhor alternativa. A Ucrânia não tem tanta força assim para atacar em cinco direções diferentes. Eles muito provavelmente vão focar em uma direção só. E se vão focar em uma direção só, muito provavelmente vai ser aqui em Zaporizia. Mas vamos ver, né? Vamos entender exatamente em detalhes. Tem muito mais coisa, tá? Vamos entender em detalhes isso aí que o Prigogin está falando. Outra coisa que ele falou também foi que o Grupo Wagner está diminuindo suas operações na Ucrânia para privilegiar suas operações na África. Ou seja, está desistindo de Barmut. Em última análise, é isso que ele está dizendo, né? E também outro vídeo, é o mesmo vídeo, na verdade, são vários trechos do mesmo depoimento que ele deu. Ele falou que não está lutando com a OTAN, não, que ele está lutando contra os ucranianos mesmo. Os ucranianos têm muito equipamento da OTAN, mas estão lutando contra os ucranianos. Enfim, surgiu ontem também um rumor de que os russos teriam deixado a cidade de Nova Karhovka. Nova Karhovka fica na margem leste, ou na margem esquerda do rio de Dnipró, ali próximo a Herson. E é, na verdade, a principal concentração de tropas russas ali, eles teriam abandonado a cidade. Que coisa estranha, né? Depois esclareceram que não era bem isso, não, mas que parece que eles estão preparando para abandonar a cidade. A gente vai entender isso com calma também mais adiante. Em Barmut, os russos tentaram avanços em direção à Constantinífica, uma vez que não estão conseguindo na própria cidade de Barmut, mas também não tiveram sucesso nesse avanço em direção à Constantinífica. No mais, pouca coisa mudou na linha de frente. Uma outra coisa que aconteceu ontem foi um vídeo que viralizou perguntando quantos sósias o Putin tem. E também, quem está governando de fato a Rússia, né? E aí levantando as diferenças entre o Putin real e os vários sósias dele, ele chega à conclusão que tem uns dois ou três sósias no mínimo do Putin, né? Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Mas essas notícias foram sugeridas por Peter, o Aquaman e o Capistão, o Amor Venceu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando aqui com outro assunto que não tem uma coisa muito a ver com a outra, mas teve dois grandes incêndios lá na Rússia de ontem para hoje em fábricas que atendem a indústria militar, né? Isso aqui é Yaroslav, é a planta da... motor de Yaroslav que produz motores diesel, inclusive produz muitos equipamentos para o exército russo, né? Então, um grande incêndio nessa fábrica, né? E além disso, também em Aramil, a 28 quilômetros de Yekaterinemburg, um prédio que abrigava um complexo de produção e pesquisa militares, né? Que também é parte da defesa do setor russo de defesa, também pegou fogo, né? Que coisa curiosa, né? Um monte de instalações. E nesse caso aqui, a gente sempre mostra que incêndio na Rússia, parece que incêndio lá é uma coisa muito comum de acontecer, né? O tipo de... das duas uma. Ou as pessoas usam isso para conseguir dar golpe no seguro, né? Botam fogo na própria loja para dar golpe no seguro. Ou então, talvez, os códigos de prevenção de incêndio lá não sejam nada avançados, o pessoal não tem muito costume de investir nisso. O fato é que incêndio na Rússia não é incomum. Agora, o que chama a atenção é que foram duas instalações, foram incêndios grandes em duas instalações que atendem ao exército russo, né? Realmente, tem gente falando que está rolando um golpe lá, tá? Eu não sei não, a gente vai falar sobre isso mais adiante. O Igor Strelkov, o Igor Jirkin, está falando alguma coisa nesse sentido, né? Agora, já na Ucrânia, nos territórios ocupados pela Rússia da Ucrânia, aqui tem vários locais em que os ucranianos atingiram concentrações de tropa, munição e equipamento russo. Isso daqui foi em Shakhtarsk, que é próximo a Donetsk. Shakhtarsk. Shakhtarsk é aqui, ó, tá vendo? Bem dentro aqui da região ocupada pelos russos em Donetsk. Então, os ucranianos conseguiram atingir ali, pode ser com Raimars ou com alguma outra coisa que eles estejam usando aí. Fica a mais de 40 quilômetros a leste de Donetsk. E eu não tenho aqui a distância completa, mas a gente sabe que aqui é bem distante, realmente, né? Mas pode ter sido com Raimars ainda. E não só isso, também a gente teve uma série de explosões em Donetsk, em si, na cidade de Donetsk. Então, tem uma aqui e outra aqui, que são mostradas também como explosões de depósitos de munição, né? Então, mais uma vez, os ucranianos não dando paz para os russos aqui em Donetsk. Vocês sabem, esse deixar Donetsk, conseguir afastar os ucranianos de Donetsk, é o grande objetivo dos russos aqui na região de Avdivka. Enquanto os ucranianos estiverem aqui em Avdivka, eles conseguem atingir Donetsk com muita facilidade. Então, por esse motivo, os russos querem muito tomar a cidade, né? A gente vai falar sobre a Avdivka mais adiante, mas vocês sabem, essas áreas vermelhas aqui estão erradas, né? É muito menos do que isso que os russos avançaram aqui. Está muito mais longe de um cerco de Avdivka do que isso daqui, né? Agora, uma notícia que surgiu ontem, que muita gente falou e coisa e tal, é que os russos tinham saído de Nova Karhovka, né? Nova Karhovka fica aqui no sul, próximo a Herson. Herson fica no Oblast de Herson, né? A cidade de Herson fica aqui. Mas toda essa região aqui é o Oblast, ou o estado de Herson. E Nova Karhovka fica aqui. É justamente onde tem a usina hidrelétrica e coisa e tal. E aqui existe uma enorme concentração de tropas russas, porque... Eu não tenho certeza não, mas eu acho que aqui é a segunda maior cidade do Oblast de Herson, depois a própria cidade de Herson, é Nova Karhovka. Então, é uma cidade muito grande. Ali os russos estavam concentrando o grosso das tropas deles, né? Ela fica do lado leste, né? Do lado sul-leste, ou seja, na margem esquerda do Dnipró. Então, está sob controle dos russos aí desde o início, né? E essa cidade é muito estratégica para os russos. Seria para os ucranianos também, né? Por vários motivos. Primeiro que aqui você tem o canal que abastece a Crimeia de água. Então, para os russos é muito fundamental manter esse canal aberto, né? Os ucranianos fechando esse canal, a Crimeia, ela sofre de uma falta de água crônica, né? Ela tem alguns rios aqui, mas não são rios com grande volume de água. Então, isso aqui são lagoas salgadas, né? São lagunas, né? Então, é água salgada, não dá para usar. Então, ela sofre de falta de água doce. Então, há esse canal que começa lá em Nova Karhovka, vem aqui e justamente passa pela ligação aqui na Crimeia com o continente e abastece vários canais aqui, faz toda parte de, não apenas de irrigação, como também de abastecimento de água para Sinferopol, Sevastopol e coisa e tal, né? Então, se os ucranianos tomarem Nova Karhovka, eles poderiam fechar esse canal novamente, não teria nada que os russos pudessem fazer, né? Além disso, existe aqui justamente a usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica, ela não foi destruída, foi destruída a ponte que está sobre ela, mas é relativamente fácil você consertar ou colocar uma ponte temporária ali e aqui seria o melhor lugar, se os ucranianos pretendessem fazer uma cabeça de ponte, começar uma invasão a partir daqui, na margem esquerda do Dnipro, Nova Karhovka seria o ideal, porque essa passagem aqui é uma passagem muito forte, é uma passagem muito segura, né? Muito mais tranquilo do que em outros lugares que iriam exigir navios, né? Não tem como atravessar o rio em outros lugares, o rio de Dnipro é muito grande, não tem como fazer ponte temporária em outros lugares, muito embora tenha gente dizendo que existe ponte temporária militar para rio deste tamanho, tá? Não é muito comum, mas que existe. Eu confesso para vocês que eu nunca vi, mas de repente existe mesmo. De qualquer forma, Nova Karhovka é uma ótima opção para os ucranianos começarem a ofensiva deles. Então, chegou com muita surpresa a informação de que os russos teriam abandonado Nova Karhovka. Isso não faz sentido. É uma cidade estratégica, os russos não iriam abandoná-las assim, sem mais nem menos, né? Algumas pessoas falaram, ah, foi um outro gesto de boa vontade, igual em Herson. Mas vocês sabem que não foi gesto de boa vontade nenhum em Herson. Os russos saíram de Herson porque não tinham escolha. Os ucranianos colocaram ele numa encruzilhada ali, que eles não conseguiam abastecer as próprias tropas. Eles tinham que sair dali. Não é o caso em Nova Karhovka. Nova Karhovka não tem nenhuma ação ali que impeça diretamente. É verdade, os ucranianos têm feito vários ataques à cidade, têm feito várias ações por ali, destruído depósitos de munição, atacado agrupamento de tropas, têm feito muita coisa ali em Nova Karhovka, mas a verdade é que não chega a ser ainda uma situação impossível dos russos se manterem por aqui. Então, surgiu com muita surpresa essa informação de que os russos tinham abandonado Nova Karhovka, né? Aqui está o repórter oficial das Forças Armadas Ucranianas. Olha só, em 22 de março de 2023, todas as unidades dos ocupantes que estavam posicionadas em Nova Karhovka, na região de Herson, saíram da cidade. Isso foi precedido por vários roubos à população local, né? Ou seja, isso é típico dos russos. Quando eles abandonam uma cidade, eles roubam os civis da cidade, que puderem roubar em termos de equipamento, máquina de lavar roupa, esse tipo de coisa, eles roubam. E parece que também um número de locais ali, capturados na margem esquerda, na região de Herson, também estão sentindo esse mesmo tipo de movimentação, com os soldados russos roubando as pessoas, né? E os invasores fazendo buscas em cidadãos com posições pró-Ucrânia, né? Bem, aí duas horas depois, eles emitiram, porém, uma correção, deixando claro que os ocupantes ainda estão temporariamente em Nova Karhovka. A informação sobre a saída alegada do inimigo desse local foi colocada pública como resultado incorreto do uso dos dados disponíveis, né? Porém, nós vamos definitivamente liberar Nova Karhovka também. E aí, isso foi mais esclarecido mais adiante. Acho que aqui fala um pouco mais também, que tem o pessoal conversando aqui nos bloggers sobre isso, o pessoal comemorando a liberação de Nova Karhovka e coisa e tal. Aí depois, a porta-voz do Comando Sul, lá do exército russo, explicou que, na verdade, o que a gente está percebendo é que o que está acontecendo é uma grande leva de roubo de residências e civis lá em Nova Karhovka. E, tipicamente, os russos fazem isso quando estão para ser retirados de lá, agem como ladrões comuns e coisa e tal. Então, é daí que eles estão estimando que os russos vão sair de Nova Karhovka. Eu não sei se isso tem muito embasamento, não, né? Mas aquele negócio é o exército ucraniano, as forças armadas ucranianas. Eles têm mais informação do que eu. De qualquer forma, não me parece algo viável. Eles não vão abandonar a Nova Karhovka, não tem por que isso. Os ucranianos é que vão acabar tirando eles de lá, como fizeram nos outros lugares. Bom, vamos falar sobre o Prigojin, que o Prigojin deu uma entrevista com um mapa aqui, em que ele explicou um monte de coisa, falou um monte de coisa, várias coisas controversas nessa história toda. Então, eu não vou passar o vídeo todo aqui, porque o vídeo é relativamente longo, são cinco minutos de vídeo, né? Então, eu vou só pegar aqui alguns momentos mais importantes da coisa, em que basicamente ele fala que... Ah, o que está acontecendo agora? A primavera está chegando, a temperatura já está em torno de 15, 18 graus, então isso significa que o solo está secando. Em muito poucos dias, o solo já vai estar suficientemente seco para permitir grandes movimentações de blindados lá na Ucrânia, né? Isso está de acordo com o que a gente espera, né? Então, a Ucrânia, certamente, tudo está favorável para a Ucrânia começar a sua contra-ofensiva. Eles receberam um grande número de veículos ucranianos, tanques, leopards, tudo pronto, né? Eles concentraram 200 mil tropas em vários locais só para essa contra-ofensiva. Então, uma grande contra-ofensiva que, segundo o Prigojin, vai começar em breve, em muito pouco tempo, início de abril. Ele diz que, ao contrário do que o pessoal está achando que vai ser meados para o final de abril, ou então mais para frente, junho, julho. Na verdade, ele acha que vai ser agora, no início de abril, e que eles vão atacar em cinco posições, cinco direções. Essa informação do ataque dele em cinco direções, ele já tinha falado sobre isso numa carta. Mas, nesse vídeo, ele está detalhando exatamente o que seria isso, né? Então, ele explica que, o primeiro, aqui, ao norte, eles vão tentar tomar Belgorod, vão tentar pegar uma boa parte do território russo aqui na região de Belgorod. Os ucranianos acham que os russos não estão esperando esse tipo de coisa, então é capaz de Belgorod cair rápido, e os ucranianos tomarem uma boa parte do território russo. E aí, ele explicou esse ponto. Porque, uma coisa que ele já tinha falado isso, de atacar em Belgorod, e eu sempre achei assim, poxa, mas não tem lógica atacar Belgorod? Por que os ucranianos iriam querer isso? Não tem lógica nenhuma. Mas ele explicou uma lógica aqui que, de fato, faz sentido. Assim, não acho que seja isso, tá? Acho que não é esse o plano ucraniano. Mas, que faz sentido, faz sentido. A ideia, segundo eles, é que tomar Belgorod é muito mais fácil do que tomar a Crimeia. A Crimeia, de fato, como ela tem aquele estreito, tem um pedacinho, aquela pontezinha de terra, a Crimeia, embora seja uma península, é praticamente uma ilha, né? Porque só tem um pedacinho ali que você tem que passar por terra. E situações como essa são muito difíceis de você invadir, né? Justamente porque para o exército estar defendendo, ele só precisa defender um pequeno trechozinho de terra e você não consegue entrar na Crimeia. Aí teria que fazer a Operação Amfíbia, que é muito mais complicado, muito mais difícil. Enfim, tomar a Crimeia não é uma operação fácil. Então, o que os ucranianos podem fazer em troca disso? Justamente tomar Belgorod, uma região aqui da Rússia, a Rússia não está esperando isso, depois tomar o corredor de terra embaixo ali em Zaporizia, isolando a Crimeia. Aí bombardeia a ponte da Crimeia, ele já tem capacidade de fazer isso, já fizeram uma vez, já conseguem fazer de novo, destrói a ponte da Crimeia e você vai ter uma situação em que a Crimeia não tem como ser abastecida adequadamente. Você ainda tem o ferry boat, lógico, o ferry boat continua funcionando, mas é muito difícil abastecer a Crimeia dessa forma. A Crimeia vai ficar sem água, porque não tem o canal de Nova Carrovica, vai ficar sem transporte de combustível, a Rússia vai ficar com um território que ela não consegue gerenciar. E daí, essa que é a proposta, para receber a Crimeia de volta, eles oferecem Belgorod. Então, vamos fazer o seguinte, vocês devolvem a Crimeia e a gente entrega a Belgorod para a Rússia e pronto, volta tudo à fronteira de 1991. De novo, eu não acho que é esse o plano ucraniano, mas, pelo menos, faz algum sentido. E daí, ele explica depois que em seguida vai ser aqui em Svatov, eles vão tentar tomar Svatov, seria a outra frente, como eu falei, são cinco frentes que, na visão do Prigogin, vão acontecer. E a seguinte vai ser em Barmut, a terceira vai ser em Barmut, então, a primeira é Belgorod, Svatov e Barmut. E segundo ele, em Barmut, a ideia aqui é justamente avançar e colocar uma divisão entre as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk, porque hoje você tem tropas ali, acaba virando um exército só das duas, entre aspas, repúblicas separatistas. Com isso, você impede a comunicação entre elas, dificulta a defesa de ambas. De novo, essa é o que ele está falando, não é nada oficial dos ucranianos e mesmo eu não acredito que seja isso. E ele vai em mais detalhes aqui dizendo que eles pretendem cortar o grupo Wagner aqui nessa região, ou seja, ele pretende justamente isolar o grupo Wagner ali. Isso a gente já ouviu falar realmente que os ucranianos estão com uma perspectiva de fazer uma espécie de operação Uranus ali, transformar Barmuth numa espécie de Leningrado, ou seja, esperar as tropas do Wagner exaurirem e daí fazer um cerco a todas elas. E ele fala aqui, eu já falei isso há um mês atrás, esse tipo de coisa. E daí, depois, ele fala mais em Barmuth, sobre a situação em Barmuth, mas aqui ele explica que a ideia é justamente cortar eles aqui e depois fazer a separação entre Donetsk e Luhansk. Aqui em Svatov, ele fala que a ideia é cortar os suprimentos que entram pelo norte aqui de Luhansk, tem uma linha férrea que é muito usada pelos russos aqui, e aí depois os outros eixos seriam em Donetsk, então, eles estão dizendo aqui que iria por Donetsk aqui para avançar, e também aqui em Zaporizia em direção a Melitopol, de forma a acabar com o corredor de terra aqui com a Crimeia. Aí ele explica que a ideia é bloquear a Crimeia totalmente, ou seja, eles invadiriam aqui, os russos não teriam como abastecer a Crimeia, eles usariam armas para destruir a ponte da Crimeia, a Crimeia ficaria isolada, ficaria em uma situação impossível para os russos ali, daí a ideia de trocar a Crimeia por Belgorod e pronto, resolve-se tudo para os ucranianos, eles retomam as fronteiras de 1991. Enfim, como eu disse, não é um plano que eu acho que seja o plano ucraniano, a Ucrânia não tem tanta vantagem material assim para abrir cinco frentes ao mesmo tempo, pode abrir uma frente? Pode, uma frente eles têm condição, certamente vão fazer isso. Podem abrir duas frentes? Duas frentes eu considero que ainda é possível, pode ser que eles façam isso, eles fizeram isso no outono passado, abriram a ofensiva em Herson e ao mesmo tempo a ofensiva em Harkiv, então assim, duas avanças, eu acho que está dentro das possibilidades, eu acho que vai ser um só, mas dois ainda seria uma possibilidade, agora cinco, a Ucrânia estaria arriscando demais, isso acabaria enfraquecendo os ataques, não é uma coisa ideal, né? Enfim, vamos ver, essa é a descrição que ele fez, essa história, vamos ver como é que segue isso. Outra coisa, nesse mesmo vídeo que ele soltou, ele deixando claro aqui que o repórter pergunta para ele, na verdade não é repórter, parece que ele estava respondendo a perguntas que mandaram para ele no Telegram, então ele estava respondendo as perguntas que o pessoal fez no Telegram, e daí ele está falando, a próxima pergunta é, nós estamos lutando com a OTAN ou com os ucranianos? E aí ele deixa claro, não, estamos lutando com os ucranianos, estamos lutando exclusivamente com o exército ucraniano. Ok, eles têm alguns grupos de mercenários psicopatas, que só querem matar russos, ele está falando que tem alguns estrangeiros, é verdade, mas são pequenos grupos, isso tem realmente, você tem alguns grupos de estrangeiros que se alistaram lá na Ucrânia, até brasileiros tem por lá, então, ele fala isso, mas é basicamente o exército ucraniano, não tem nada além disso, e os ucranianos têm muitas armas da OTAN, estão usando muitas armas da OTAN, é verdade, mas não tem a OTAN lutando, quem está lutando é a Ucrânia. Olha só, está vendo, o Prigojin está conseguindo entender a coisa melhor que as russetes aqui no Brasil, que ficam repetindo igual papagaio a propaganda de Moscou, de que não, estamos lutando contra a OTAN, não, estão perdendo, estão tendo seu rabo entregue para vocês numa bandeja pela Ucrânia, exclusivamente, a OTAN não mandou nenhum soldado ainda para a Ucrânia. Ah, mas tem apoio de armas e coisa e tal, isso não quer dizer que você esteja lutando com o país. a Rússia também está recebendo arma do Irã, está recebendo arma da China, da Coreia do Norte, de não sei mais aonde, isso não quer dizer que esses países estejam na guerra, quem está lutando é a Rússia, então não tem essa história não, quem está lutando é a Ucrânia, a Ucrânia está sendo ajudada pelos países que têm a cabeça no lugar, que estão vendo que evidentemente a Rússia está errada nessa história, a Ucrânia está certa, então tem que ajudar o lado certo mesmo, estão fazendo o correto nessa história, até o Prigojin entende isso e as Russet aqui no Brasil não entende. De qualquer forma saiu um outro comunicado dele falando sobre o fato de que ele vai abandonar ou está diminuindo a presença do Grupo Wagner na Ucrânia e aumentando a presença na África, vai se dedicar às frentes na África. De fato, o Grupo Wagner tem uma grande presença lá na África e é lá que ele tira a maior parte do dinheiro, porque o Grupo Wagner acaba ajudando os ditadores ali na região, fazendo o trabalho sujo ali de vários ditadores da região e em troca recebe concessões para explorar minas de ouro, minas de recursos preciosos, pedras preciosas e daí, com isso, o Grupo Wagner consegue uma boa parte da grana que financia as próprias operações do Grupo. Mas é lógico, a gente sabe que o que aconteceu foi justamente quando o Grupo Wagner cresceu na mídia russa, lá dentro da Rússia, a população russa está achando o Grupo Wagner no máximo, justamente porque eles estão conseguindo avançar, o exército russo em si não avança, então isso começou a botar uma sombra sobre o exército russo, teve a briga, a gente viu essa briga transcorrer aí entre o Shoigu, que é o comandante do exército russo, e o Prigojin, e no final das contas parece que a coisa ficou ruim para o Prigojin, a gente viu o caso do exército russo não estar entregando mais munição, e proibiram o Wagner de recrutar prisioneiros nas prisões e coisa e tal, então, no final das contas, o cara parece que foi forçado a essa decisão. Agora, o fato dele falar que está abandonando ou que está diminuindo as operações na Ucrânia para focar as operações na África, mostra também aquela outra coisa que a gente já viu, que é justamente o fato de que ele não consegue avançar mais aqui em Barmouth, a situação aqui está mais ou menos estática. Há bastante tempo a gente vai ver que o que teve de ontem para hoje foi uma tentativa russa de avançar aqui de baixo em direção à Constantinívica, abrir uma outra frente aqui, um outro avanço aqui, mas também não conseguiram muita coisa, o fato é que aqui em Barmouth a coisa está parada. Aparentemente, a floresta que os caras estavam mencionando que limparam, que os ucranianos limparam, não era essa floresta que é essa floresta aqui, eles de fato conseguiram afastar os russos aqui da T-0504, dessa estrada aqui, tudo indica que de fato o grupo Wagner não consegue avançar ali em Barmouth e é por isso que ele está colocando o rabinho entre as pernas e indo lá para a África onde ele ganha mais dinheiro. Mas outro comentarista russo também muito levado a sério lá na Rússia e que falou ontem e falou uma coisa bastante curiosa foi o Igor Strelkov, o Igor Jirkin que é aquele criminoso de guerra que organizou na verdade toda essa invasão da Rússia tanto a Crimeia quanto ao Dombás lá em 2014 aí depois disso teve o episódio do voo MH17 que ele foi o responsável aí ele meio que caiu em desgraça por isso foi afastado mas virou um comentarista militar e como ele faz parte do FSB ele tem uma certa licença para falar coisas que outros comentaristas militares se falassem rapidamente cairiam pela janela lá na Rússia e ele consegue falar essas coisas talvez por ter o FSB por trás dele o FSB é a antiga KGB a polícia o serviço secreto russo e a Natalca está falando aqui que eu estou convencido de que o Jirkin sabe alguma coisa que a gente pode apenas suspeitar será que está havendo algum tipo de tentativa de golpe do FSB na Rússia não pode ser um golpe militar mas um golpe do FSB é perfeitamente possível olha só o que ele falou aqui do ponto de vista da lei a chamada operação militar especial é não se sabe o que ninguém sabe o que é isso as tropas que estão lutando agora não tem nenhuma previsão legal ou seja se isso terminar em derrota nenhum único soldado vai ser capaz de justificar porque ele estava apenas seguindo ordens ou seja você matou uma pessoa homicídio é crime você é um soldado você matou alguém do inimigo se você está numa guerra isso tem um arcabouço legal te protegendo então você matou alguém mas você não vai ser condenado por essa morte porque você matou alguém numa guerra matou um inimigo agora você estava apenas seguindo as ordens que foram dadas para você agora veja essa história de seguir apenas ordens é lógico que moralmente isso não justifica nada né ordens inválidas não se obedece o correto é isso mas o que ele está dizendo aqui é que no mínimo eles têm essa alegação possível se houvesse uma guerra mas o fato é que não há uma guerra então do ponto de vista legal os soldados não têm o direito de seguir essas ordens né como um soldado vai fazer quando a guerra não foi declarada e ele atirou em um cidadão de um outro estado soberano né isso faz dele um criminoso né ou seja ele está falando a verdade aqui não está falando nada além da verdade né mas o fato dele dizer isso e lembra esse cara é um cara que tem muita audiência é um William Bonner lá da Rússia né quando ele fala um negócio desse no telegram dele um monte de soldado está ouvindo e realmente eu estou aqui numa situação que pode se complicar né e daí perguntaram para ele também qual é a probabilidade do Putin ser mandado para a AIA né ou seja já teve um mandado de prisão contra o Putin e o mandado de prisão está valendo se ele sair da Rússia ele pode ser preso em vários países a gente sabe que ele não vai sair da Rússia agora aí perguntaram para ele qual a probabilidade que você acha do presidente da Rússia do Putin ser preso devido a esse mandado de prisão da corte internacional ele fala olha só se ele perder essa guerra e não morrer no processo o Navalny vai mandar ele para a AIA com certeza né eu achei que a resposta dele é bem razoável porque se perder a guerra o mais provável é que o Putin morra no processo né que o golpe que resulte disso lá na Rússia vai ser se você olhar a história russa né 1917 o Czar foi morto pelos revolucionários na época justamente em 91 foi um pouco mais leve o Gorbachev foi só expulso da Rússia mas acabou também sendo o governo todo caindo lá na época da União Soviética quando a União Soviética se desmanchou então a Rússia tipicamente tem isso perdeu guerra o governo se desmancha e algumas vezes o presidente ou líder do governo morre né então se ele não for destruído antes se ele sobreviver a esse fim da guerra o Navalny vai mandar ele certamente para a corte de Haia então a colocação dele é perfeita isso daí tem chance do Putin responder a esse processo é lógico é só ele perder a guerra bom vamos fazer uma revisão rápida aqui da linha de frente o Defmon ele não faz essa revisão alguns dias porque segundo ele não teve muita mudança nos últimos dias a gente está agora no período da lama como a gente falou lá essa época do ano é sempre muita lama lá na Ucrânia então não tem muita coisa acontecendo mas tirando o Barmut que a gente já mencionou a Dívica que a gente já falou também ele fala com relação ao tempo que lá em Melitopol está previsto alguma chuva no dia 28 então isso é um problema para secar a terra mas fora isso os outros dias todos estão quentes relativamente quentes e com vento então provavelmente você já vai ter aqui a secagem da terra da mesma forma aqui incriminar também está previsto chuva no finalzinho do mês o que pode atrapalhar um pouco a secagem das terras mas de qualquer forma a previsão é justamente que início de abril a coisa comece a secar por lá na linha de frente ele fala sobre algumas tentativas de avanço aqui do exército russo próximo a Kupiansk também sem sucesso aqui é o norte de de Criminar também ao sul de Criminar aqui em Belor Roivica tentativa de avanço aqui aqui também Inverno Kamiansk também tentativa de avanço sem sucesso aqui em Barmut continua basicamente a mesma coisa os russos tentando avançar pelo norte e pelo sul mas nesses últimos dias não teve nenhum avanço significativo agora ele aponta aqui deixa eu tirar minha cara daqui ele aponta que aqui embaixo os russos estão tentando fazer um novo avanço em direção a Constantinívica Constantinívica é essa cidade aqui é uma cidade que ainda está relativamente poupada da linha de frente mas já tem sido atingida com mais frequência nesses últimos dias e é uma das cidades que dá apoio à frente aqui em Barmut da mesma forma Chassiviar é a cidade mais próxima mas na verdade Constantinívica é a cidade maior onde tem a maior concentração aqui de apoio logístico ucraniano e segundo o Prigogin é onde os ucranianos estão acumulando muitas tropas para fazer a contra-ofensiva deles por aqui e aliás a informação que surgiu foi justamente a viagem do Zelensky ontem a gente falou que ele estava próximo a Barmut ele estava em Constantinívica foi em Constantinívica que ele foi para visitar aqui a linha de frente não chegou aí em Chassiviar faz sentido muito próximo da linha de frente aqui em Avidivica também parece que a situação está parada segundo eles estão dizendo aqui parece que esse ataque russo é um ataque que eles próprios não acreditam muito que vai avançar eles fizeram esse ataque em Avidivica segundo algumas pessoas era uma tentativa que ele está explicando aqui segundo algumas pessoas dizem que esse ataque era uma tentativa de tirar forças ucranianas lá de Barmut o pessoal preocupado com a reação ucraniana lá em Barmut traia essas tropas para Avidivica mas outros dizem que não que a ideia é justamente tomar Avidivica porque isso deixaria Donetsk tranquilo e eu acho que sim acho que é essa última alternativa Avidivica é uma cidade que os russos querem tomar já há muito tempo porque é uma grande dor de cabeça para eles eles têm a cidade de Donetsk aqui embaixo que é uma cidade enorme que eles poderiam usar para um monte de coisa para logística para distribuição de munição e coisa e tal e eles não conseguem usar direito porque os ucranianos a partir de Avidivica conseguem atingir até com tiro de morteiro de baixo alcance né então no final estão tentando não acho que vão conseguir é um esforço que não tem muita substância mas continuam tentando avançar por aqui o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o Grupo Wagner que parece que ficou mais calmo com relação ao Ministério da Defesa ou seja a impressão que dá é que perdeu a guerra o Ministério da Defesa ganhou essa batalha política contra o Grupo Wagner é o que a gente tira das últimas declarações do Prigogin e outra coisa eles ressaltam aqui aquele vídeo que a gente mostrou que o Prigogin nega que a Rússia esteja lutando contra a OTAN na Ucrânia na verdade estão lutando contra a Ucrânia mesmo parece que naquela mesma entrevista ele também questionou se tem realmente nazistas na Ucrânia ele disse que não viu esse tipo de coisa só está lutando contra contra ucranianos ele disse que não tem certeza sobre essa ideia de desnazificação da Ucrânia porque ele não sabe se tem de fato nazistas na Ucrânia ou seja o cara foi bem honesto nisso daí e também saiu essa notícia na Bloomberg dizendo que ele está preparando para tirar as operações do Wagner na Ucrânia e deve se focar deve focar na África é um vídeo que se tornou viral ali na região tanto na Rússia quanto na Ucrânia e a grande questão que eles fazem a grande pergunta que eles fazem é quem visitou Mariupol aqui tem a tradução vou tirar meu rosto para ficar mais fácil de ver o vídeo e a gente vai acompanhando eu também não vou tocar o vídeo todo apesar do que o vídeo não é longo quem visitou Mariupol aí mostrando o sósia do Putin ali especialistas já há muito tempo notam diferenças entre o presidente russo e seus dublês de corpo ou seus sósias e aqui tem um especialista mostrando os vários sósias do Putin e aí ele aponta as diferenças que tem onde tem a linha do queixo ele aponta que a orelha do Putin muda pra caramba de uma hora pra outra ou seja, certamente indicando que é que é um sósia na verdade ele mostra vários vários sósias aqui e também uma pinta que ele tem aqui no rosto dele que volta e meia desaparece coisa e tal tudo bem que essa imagem do Putin aqui é uma imagem antiga pode ser não estou querendo defender não mas pode ser que o Putin tenha removido essa pinta cirurgicamente é uma possibilidade também fala sobre as rugas na testa do Putin que mudam de posição que segundo ele diz aqui nem mesmo com botox seria possível fazer esse tipo de coisa não tem como mudar esse nível esse tipo de efeito seria impossível mudar isso inclusive com injeções de botox e no final das contas você tem mudanças de fato ali no rosto eu achei que esse evidentemente o dublê de corpo mais fraco é o que foi mandado para Mario Paul ou seja eles não quiseram arriscar nem os bons dublês de corpo nem os bons sósias e esqueceram de botar o queixo nele ele foi sem queixo para lá enfim no final pergunta aqui afinal quantos putins nós temos e quem está governando a Rússia de fato no final das contas enfim interessante o vídeo só reforça aquilo que a gente já falou já que tem toda pinta de que era mesmo um sósia que foi lá em Mario Paul bom surgiram alguns cartazes curiosos na Rússia o cartaz dizendo prestem atenção na televisão a partir do dia 23 de março e o que quer dizer isso ninguém sabe exatamente o que quer dizer isso o que vai acontecer na Rússia a partir do dia 23 de março hoje está no dia 24 que a gente saiba não aconteceu nada enfim muito estranho essa propaganda não dá para saber o que é os primeiros quatro jatos da Eslováquia os MiG-29 da Eslováquia já foram entregues para os ucranianos aqui tem um vídeo mostrando os pilotos ucranianos pegando os jatos MiG-29 lá na Eslováquia então teve uma cerimônia lá de passagem de propriedade coisa e tal e os pilotos decolaram com os jatos em direção à Ucrânia ou seja são os quatro primeiros a Eslováquia falou que vai entregar um total de 13 jatos para a Ucrânia então foram esses quatro primeiros os próximos devem ir nos próximos dias excelentes notícias no final das contas outra notícia excelente é que a Finlândia vai entregar mais três modelos do Leopard 2 com limpeza de mina isso aqui é um tanque é um tanque Leopard 2 modificado para fazer a limpeza de minas a gente sabe que uma das coisas que os russos fizeram para garantir a defesa deles foi minar muita coisa lá na Ucrânia e para você fazer uma ofensiva para você avançar rápido você tem que ter uma maneira de passar por esse campo minado relativamente rápido você tem mecanismos para você tirar minas de um local mas são mecanismos demorados então não teria como fazer isso de forma rápida esse negócio aqui resolve com a força bruta é um blindado pesadão ele bota a coisa debaixo da terra e sai tirando as minas da frente revirando a terra com as minas se alguma mina explodir ele tem blindagem suficiente para aguentar pelo menos algumas minas e daí você consegue com esse blindado ir abrindo o caminho e daí depois vem os outros blindados por trás passando por onde foi aberta essa estrada aqui é uma espécie de tanque diferenciado e que certamente vai ser muito útil no avanço ucraniano o FMI também liberou um empréstimo de 15 bilhões de dólares para a Ucrânia pois é guerra é algo caro mas a menor preocupação que a Ucrânia tem é esse tipo de coisa agora tenho certeza que acabando essa guerra o que não vai faltar vai ser projeto para a reconstrução da Ucrânia há um efeito especial interessante disso daí que foi justamente com o mandado de prisão contra o Putin parece que aquilo que eu falei as pessoas subordinadas o Putin em si ele sabe se ele perder a guerra ele está fodido completamente não tem alternativa se ele ganhar a guerra não vai dar problema nenhum para ele então o Putin em si isso afeta pouco esse mandado de prisão contra ele agora o pessoal subordinado começa a se questionar será que eu posso mesmo obedecer essa ordem do Putin daqui a pouco eu estou com um mandado de prisão na corte internacional e eu não tenho como me proteger como o Putin tem e aí olha que coisa curiosamente agora teve um grupo um grupo de crianças ucranianas que haviam sido sequestradas pelos russos e foi retornada para os ucranianos e muitos tem pais foram tirados dos pais e coisa e tal e daí eles contam o que aconteceu e eles falavam que os pais tinham abandonado eles que eles agora eram órfãos que agora eles iriam virar russos e sofreram muitas punições cruéis lá apanharam com um pedaço de ferro e coisa e tal enfim uma coisa bastante trágica aqui tem uma outra reportagem também de um desses garotos de 16 anos de idade que foi feito prisioneiro pelos russos e obrigado a trabalhar em câmaras de tortura e agora foi liberado também ou seja realmente uma coisa absurda esse sequestro de crianças ucranianas pela rússia deu pra ver que o Putin em si não mudou nada mas a estrutura debaixo dele olha como é que sentiu a gente não tinha visto esse negócio de retorno de crianças pra Ucrânia antes bom uma notícia ruim o Lavrov vai vir para o Brasil no dia 17 de abril eu espero que 17 de abril a ofensiva ucraniana já esteja em pleno andamento e o Lavrov vai passar vergonha junto com o capacho dele aqui no Brasil que é o Lula realmente vergonhoso o nosso país está sequer cogitando receber um ministro das relações exteriores de um país que está invadindo outro país um crime de guerra absurdo não deveria nem aceitar o Lavrov aqui no Brasil enfim infelizmente a gente é governado por um idiota um ladrão corrupto que se alinha automaticamente a todas as piores ditaduras do mundo Irã China essas porcaria toda pronto o Lula não pode ver um ditador que vai lá beijar o pé do cara impressionante e bom só para terminar aqui tem um vídeo mostrando como o treinamento do Steven Seagal e o Steven Seagal parece que tem o sétimo dan de não sei o que lá o título de não sei o que lá e coisa e tal a galera para com isso está vendo o treinamento do Steven Seagal dando resultado aí na Rússia olha só como é que o cara é foda olha só o pessoal fala essas coisas sinceramente não o Steven Seagal é um idiota é um ator de quinta categoria não luta porcaria nenhuma procura o estilo de luta do Steven Seagal no Youtube você vai ver um monte de gente criticando o cara ah o cara ensinou não sei o que ela deu aula para o Anderson Silva deu nada ele fez uma aula com o Anderson Silva uma vez e pouco provável que tenha ensinado alguma coisa ele não sabe nada é um idiota o Steven Seagal e evidentemente que não tem nenhuma capacidade o que acontece essas escolas já ikido de judô de karatê e coisa e tal elas adoram dar títulos para atores famosos porque isso acaba dando relevância para a própria arte marcial o Steven Seagal bem ou mal em algum momento lá dos anos 80, 90 ele era um cara conhecido fazia uns filmes de ação e coisa e tal nunca foi grande ator mas tinha algum sucesso e aí ele ganhou um monte de títulos desse mas nunca lutou porcaria nenhuma é um merda e o que mostra o fato dele estar agora lambendo o saco do Putin como todo merda está fazendo nesse momento obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela tchau 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 tchau